Chegamos aqui na cevinha, galera, 3h42, dá pra tocar. A tocaia aqui é 15m, 15m aqui é a tocaia, dar pé de minhas coca aqui. Esse copo cano também é outro que me faz raiva, ele não tem um negócio que prende e fica só caindo, só caindo da carabinha no mato, perdeu uns pouca de vez, ele não tem um bichinho que é a trocaia e só perdendo toda hora, faz raiva demais também, eu vou trocar isso aqui. É a tocaia, não deu pra fazer mesmo que eu desmanchei ela. Vamos ver o que vai render aqui ó, 15m daqui ó, 15m, ela deu boa com esse carinha aqui ó. A gente não deu boa, é o que na nossa cidade, só vendo esse aqui galera, na nossa cidade não tem outro tipo de chumbo, tem um estrago, mas tá em falta. Então tá em falta. Então tá em falta. Tão servindo com esse aqui ó. A gente não deu boa, leve, mas tá dando cola, 15m. Show de bola. Beleza? Então, acuata aí, Cárdenas. 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 Feito garantido, galera. Feito garantido. Fala, meus amigos. Voltamos aqui, galera. Caçadinha top, galera. Não foi mais top, galera, porque a bicha veio e já estava escuro, galera. Seis horas. Seis horas, a galinha entrou. A primeira vez, galera, como eu disparei a primeira vez aí, como vocês viram, eu botei o chumbo. Eu vi ela chiando. Aí eu engatilhei a carabina e botei o chumbo no ferrolho, mas não empurrei pra dentro. Aí ela perdeu o gatilho e esqueci de empurrar o chumbo. E ele não saiu. Ele deve até saltar. Ele não saiu. E aí o segundo disparo, atirei praticamente no escuro seis horas, galera. Eu terminei agora seis e oito agora. Se era seis em ponto que andava feio. Lambou o pé de meia, galera, na seca. Se lambou aqui na seca, só vem desse jeito. E eu tô abismado porque ela tava de bunda. Olha. Quando eu mirei, pegou aqui na bunda direita. Pode você olhar no vídeo aí. E saiu aqui no canto. Andei, eu mirei, galera, deu. Isso aqui com arroz, meu amigo. A ver, Marisol, arroz branco não dá não, galera. De feijão tá ouro, tem que matar a caça pra comer com arroz. Isso aqui feijão. Um saque de feijão na rendeja daqui é quase mil reais, galera. Oitocentos contos, saque de feijão. A gente tem que se girar com uma mistura no mato. E aí, galera, ainda mesmo problema do monômetro. Não vai dar pra focar. Foca. Do mesmo jeito. Não desce nem a pau. A caçadinha foi luxuosa, galera. Gostei de ver. A ceba aqui tá boa, galera. E ela tava bebendo na vazia, ó. A vazia da água tá boa, que ela tava tomando. O pessoal falaram que isso foi meio ruim, galera. Mas pra 15 metros aqui, ó. Tá dando conta do recado, ó. E na IPC, a gente abulou com a mãozinha, ó. Pra 15 metros, tá... Tá fazendo showzinho, ó. Eu nunca tirei de 15 metros. E a carabina, galera, só se não fosse esse defeito aí, ó. Que os caras me fizeram medo, dizendo que a bicha explode, eu tô com medo de explodir. Mas é isso aí, meus amigos. A caçadinha rápida aqui, galera. O calor também tá horrível. Quente demais, galera. Só basta chegar aqui na serra. 5 horas, Calambuçal vem 6 horas. 5 horas da tarde, Calambuçal vem 6 horas. Pra ali, meus amigos. Pra uma roça de migo que tem ali... Ali, cantou a asa branca, viu? Cantou muito a asa branca, galera. Vamos atrás dela de breve. Agora eu achei massa, galera. Esse ferrolhão aqui, ó. Esse trem aqui é bonito demais. O cara puxar o trem pra trás. Chega que estrala, eu gosto, galera. Se não fosse esse monômetro dela aí. Então, galera, olha. Foi dormir ali, ó. Outro Alambu. Agora que vai ser bom, galera, no inverno. Quem acompanhou o canal aí no inverno passado. A ceva era na grejana. E no inverno elas vêm cedo em 4 e meia, 4 horas. Porque o calor tá grande no inverno. Então, véi, acompanha o canal aí pra vocês. Vai se inscrevendo, ficando aí no canal aí. Pra vocês acompanhar aí que em breve tem mês 500. Entra a chuva, bate aqui nas madas. E a gente não vai pegar uma rambuzinha aí, galera. É isso aí, meus amigos. Caçadinha rápida, rendeu. Tamo junto. Forte abraço. Deus abençoe a todos.